O Piscano tá gravando Salve, salve, salve gatinha Salve rapaziada Como nos velhos tempos Imigrantes Vambora Transitaço E é isso aí Mais um domingão Foi muito legal Valeu Ricardo da Full Power Valeu Japa Valeu André Carino da André V8 Te bateu o recorde De hoje lá Tração traseira 301 por hora Cara, é ruim? É sim Então é isso aí Aqui nesse trecho fizemos Não vou dizer que fizemos o nosso nome Mas grande parte das nossas filmagens saíram daqui É a Serra da Imigrante Subida Brapa Ali era o degrau Onde o Chorão pedia as coisas Aí eu comecei a pedir também Só vendo a loteria É ruim, né? Isso aí Olha só Mão Não Não A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é o baiano? Baianão Desculpa aí, velho O cara de China na baiana É foda Mesmo porque toda a minha família hoje é baiana Então, baianão é um modo de dizer Vamos lá no saído aqui dessa fronteira Saído frio Saído frio